Música Muito bem, telespectadores da TV na TV, e claro, não podia faltar a pastora Vera, a ministra dessa igreja, uma igreja que está já sendo servida de bênção para essa cidade, é um prazer estar nesse lugar, né querida? Com certeza, é plano de Deus, né? Quando nós estávamos naquela casa de madeira, a gente orava para Deus para evidenciar para nós o melhor. E não imaginava que seriam tão grandes, mas como de Deus sempre veio o melhor, estamos aqui, né? Eu ia te perguntar, realmente Deus então surpreendeu? Deus surpreende, Deus nos surpreende, com certeza. Agora, creio que o dever foi cumprido, né? Porque vocês tiveram um trabalho bem instigante para chegar até onde está hoje. Seis anos, seis anos trabalhando para que fosse cumprida a promessa e Deus cumpriu, né? Um passo super importante, eu penso que de muitos outros que vão vir. Com certeza. E vamos voltar ao trabalho que a gente tem com as crianças, que nós tínhamos uma média de 60 crianças, a gente teve que interromper para poder fazer prédio, né? Espaço agora tem bastante, né? Graças a Deus, temos três salas lá embaixo também, cozinha, aula de dança, de coreografia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querida, então deixa uma saudação para todos nós aqui que estão acompanhando. Amém. Não esquecemos que Deus sempre tem o melhor para nós. Quando nós cremos e confiamos, nós temos que esperar, confiar e com certeza Deus vai nos atender. Deus abençoe. Muito obrigado também, viu? Obrigado por ter confiado no nosso trabalho. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe esse ministério, tá bom? Muito bem, então encerrando aqui as nossas atividades. Agradeço a você que acompanhou aí no site TV na TV e também que está assistindo esse DVD. Lembrando que os grandes eventos passam por aqui. TV na TV, de olho em você. Paz, tchau.